Música Queridos amigos, queridos paroquianos, eu agradeço o carinho de tantos de vocês que sempre se encontrando comigo dizem que acompanham essas breves mensagens, é uma forma de estarmos próximos e de falar de maneira breve da centralidade da Palavra de Deus. Estamos vivendo este tempo do Advento, estamos começando o Advento e o Evangelho de hoje já fala de um chamado Jesus olha aqueles homens trabalhando e a partir do trabalho os convoca para um outro tipo de trabalho Jesus nos quer assim, pessoas operantes, pessoas que tem disponibilidade de assumir o reino de Deus com alegria, com liberdade para que o seu Evangelho possa chegar a tantos lugares Jesus escolhe pessoas simples, Jesus escolhe pessoas do povo, porque assim é o reino de Deus Ele é feito para a vida, para a humildade, para o bem que podemos fazer o tempo todo Que este Advento nos ajude a nos prepararmos bem para o Natal desprendendo-nos de tantas coisas, a fim de vivermos bem o caminho que nos leva para o céu Bom Advento, boa semana, Deus abençoe você